E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Você que tem nos ajudado, tem nos auxiliado com aquela oferta para manter a programação da Igreja Universal no ar 24 horas. Então, em o nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Onde quer que você esteja, no campo, na cidade, em qualquer lugar, aí onde você está, em o nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Seja frutífero, porque assim, assim diz o Senhor. Abençoarei os que te abençoarem. Então, aqueles que nos ajudam a ganhar almas, sejam abençoados financeiramente, abençoados sentimentalmente falando, abençoados na saúde, enfim, todos os sentidos, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, eu queria falar algo que Deus tem mostrado, tem revelado para nós. E eu queria passar para você. Você que tem vivido uma vida amargurada, uma vida triste. Eu não sei como é que está a sua vida, mas, você que está me ouvindo nesse momento, imediatamente você faz uma avaliação de si próprio e constata que a sua vida tem sido um mar de lágrimas, tristezas, decepções, frustrações, sonhos não realizados. Sempre que você está para tomar posse de alguma coisa, na mesma hora, quando você está quase colocando a mão na bênção, aquilo foge de você. E você fica novamente tentando tomar posse daquilo. Bem, seja lá conforme está a sua vida, seja lá de acordo com a sua vida, o importante é o seguinte, por que é que as pessoas são fracassadas? Por que é que você acha que as pessoas são fracassadas na vida? Sabe por quê? Você sabe por que você está vivendo fracasso e de fracasso em fracasso? Porque em tudo você tem procurado imitar o que não presta. Veja só, as pessoas normalmente, normalmente, as pessoas normais, não os loucos da fé, os loucos que vivem pela fé no Senhor Jesus Cristo, não. Mas as pessoas que não usam a cabeça, que usam a paixão, que usam o coração, que usam o sentimento, elas imitam outras pessoas que tampouco são de Deus. Veja só, quantas pessoas hoje estão vivendo de imitação em imitação. É no corte de cabelo que ela viu na artista, é a maquiagem, são as tatuagens, a pintura das unhas, as roupas exóticas, a conduta relaxada de cantores de rock, as drogas, as bebidas, enfim, tudo o que não presta desse mundo, a moda que não presta desse mundo, é copiada, é imitada. Aí, a pessoa chega a um ponto de desilusão na vida, aí pergunta a si mesmo, por que que eu estou vivendo? Por que que eu vim a esse mundo? Frustrada, porque ela copiou os outros, ela copiou quem não prestava, o que que aconteceu? Ela é o reflexo, ela é o espelho daquelas pessoas que ela copiou, o torcedor fanático, torce e se veste e se arruma de acordo com o seu ídolo, o ídolo está ganhando dinheiro, está enfiando a cara na bebida, nas drogas, em mulheres, está se destruindo aos pouquinhos, está morrendo aos pouquinhos, mas está sendo copiado por muitos de seus adoradores. Ora, minha amiga, meu amigo, quando nós falamos de Abraão, nós estamos falando de um referencial de fé, o homem exemplo de fé e de obediência. Você sabe que uma vez Deus através de Moisés falou para o povo de Israel. Olha, vou mostrar para vocês dois caminhos. O caminho da benção. se vocês me obedecerem, se vocês fizerem o que eu mando na minha palavra. Então, estes sinais seguirão as pessoas que me obedecerem. Serás abençoado na cidade, no campo, não tomarás emprestado de ninguém, emprestarás a muitos, mas não tomarás emprestado de ninguém. e coisas dessa natureza. Mas, se não obedecer minha palavra, essas maldições seguirão também aos desobedientes rebeldes. Serás amaldiçoado, serás maldito, seja no campo, seja na cidade. Onde quer que você for, vai ser maldito. Não interessa o que você ganhar ou deixar de ganhar, você será amaldiçoado. quer dizer, existem dois caminhos, existem duas figuras para a gente imitar. Imitar aqueles que são fracassados, que são os filhos das trevas, ou imitar aqueles que são os filhos de Deus. Tal e qual foi Abraão. Deus falou para Abraão, Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, assim será a tua posteridade. depois, ele manda que os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, os filhos na fé de Abraão, olhem para Abraão, olha, veja Abraão, o que eu fiz com ele? Quer dizer, imite Abraão, copie Abraão, você vai ser abençoado, como Abraão foi abençoado. Ora, minha amiga e meu amigo, quem decide seguir a benção ou a maldição é cada um de nós. Você quer ser a benção ou quer a maldição? É claro, todo mundo vai dizer eu quero ser a benção. Então, obrigatoriamente, você tem que copiar o ícone da fé, o ícone da fé, que se chama Abraão. Olhai para Abraão, porque ele é um referencial do próprio Deus aqui na Terra. Se a gente tem que imitar alguém, se a gente quer copiar alguém, ao invés de copiar a moda desse mundo, vamos copiar a moda do mundo de Deus. Vamos tomar como exemplo, vamos nos ter como referência a Abraão. Isso está nas suas mãos, você quem escolhe, você quem decide, você que faz a diferença na sua vida. Deus está em cima e está pronto para abençoar, para confirmar a sua benção aos obedientes. Mas ele não vai fazer nada com os rebeldes, com os desobedientes. Estes vão pagar o pato, estes vão colher os frutos da sua rebeldia, da sua rebelião. E você que escolhe. Por isso, minha amiga e meu amigo, que Deus nos deu a cabeça, por isso que ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu a inteligência, o intelecto, porque as coisas certas a gente decide na cabeça, não é no coração. Não é no coração, mas é na cabeça. Quando você pensa, para, pensa, raciocina e chega à conclusão realmente a minha vida está um desastre, é um fracasso, eu sou uma pessoa frustrada porque eu venho copiando, eu venho imitando o que não presta. mas a partir de agora eu decido por mim mesmo copiar o que é certo como foi o caso de Abraão. Você quem decide. A bênção e a maldição estão diante do seu nariz, diante dos seus olhos. Claro, para você tomar posse da bênção, você tem que obedecer e para obedecer você tem que sacrificar. É verdade. Se você não quiser sacrificar, então você vai desobedecer. Agora, se você não sacrifica para Deus, saiba disso. Você vai sacrificar para o diabo porque há pessoas que até fazem tatuagens no corpo, machucam o corpo, pintam o corpo, tornam-se como uma zebra nesse mundo por conta de imitar aqueles que não prestam. Aqueles que também são filhos das trevas. Você quem decide. Você quem decide. Claro, eu estou aqui falando das pessoas que querem decidir ter uma vida de qualidade. Claro que muitas pessoas que quando chegaram na fé já estavam pintadas, catuladas e toda sorte de balbúgia fizeram no seu corpo, mas não tinham conhecimento que estão tendo hoje. Mas eu aviso aqueles que são principiantes, aqueles que estão sofrendo e que ainda não fizeram isso. Você é quem decide a sua vida. Você é quem decide o seu destino. Você é quem faz o seu destino. O meu destino quem faz sou eu. Deus me deu cabeça para isso. Se eu obedeço, então eu sou abençoado. Se eu não obedeço, eu sou amaldiçoado. Eu é que tenho que escolher. A escolha é nossa. A escolha é sua. Você entendeu? Essa é a razão do seu fracasso. Você tem escolhido o caminho mal, o caminho da desobediência, o caminho da rebeldia. E por conta disso você vem imitando o que não presta. E olha aí a sua vida. Olha aí. Dá uma olhada no espelho. Olhe bem no espelho. Faça assim, faça como eu estou fazendo aqui agora. Põe a cara bem perto, bem próximo do espelho e olhe os seus olhos, se você tem coragem. E você vai ver um semblante triste. Você pode botar a massa que for, você pode pintar do jeito que você quiser, você pode botar botox, pode botar o que quiser, mas os seus olhos vão espelhar tristeza e dor, porque até aqui você tem imitado o que não presta. Mas, se você quiser mudar essa situação, ainda há tempo, você está vivo, enquanto a vida há esperança, você pode mudar essa situação a partir do momento que você imita o nosso pai na fé Abraão. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe para se Deus abençoe e de Deus. Deus abençoe Obrigado.